Música Eu costumo dizer que eu nasci pro desastre. Mano, você vai morrer? Mas eu tive muita sorte. Uma revolução não é uma coisa que simplesmente acontece. Uma revolução tem que ser feita pelas pessoas. A gente tá vivendo um momento muito difícil no nosso país. Nossos irmãos... Isso é o mais forte da gente. Você vai mais longe. Nossos parentes... Já foram embora. Já foram, já foram. Homens, mulheres, estão morrendo por causa do que eles pensam. Meu Brasil te sonha com a volta do irmão do enfim. O Brasil mudou, seu habit. Com tanta gente que... Nós temos que acompanhar os passos de algumas pessoas mais influentes. Num rabo de foguete... Com qualquer eleição não pode. Não mudou tanto assim. Você tá sabendo que ele tá com arte. Eu também tô. E o governo, são assassinos. Solo do Brasil... Nós estamos fazendo história. Essas pessoas não têm trabalho, não têm saúde, não têm escola, não têm nada. E eu preciso de vocês pra me ajudar a mudar isso. Nádia, muito obrigado por ter vindo. Se você quiser, eu posso resolver o seu problema. Você tem meu telefone. Tô criando ele sozinho. A esperança equilibrista Sabe que o show de turma antista Tem que continuar Friends. Um dia que entrou em casa e forjamos.